E tem um outro tema também, que não é muito agradável, mas é a desistência do time da Bélgica pela contaminação do Rio pela atleta que ficou doente, né? Eles saíram do triatlon por equipes, desistiram da prova, porque a atleta na prova individual ficou doente, né, Juliane? Ela está com uma bactéria E. coli e ela está internada há alguns dias e a equipe decidiu não participar mais. Teve alguns cancelamentos também da paratona aquática, de treinamento de natação lá. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a única vez que entraram na água foi para fazer aquela prova do triatlon. A gente teve aquelas cenas horrorosas no final da corrida, dos atletas subitando, umas cenas horríveis, tudo bem, triatlon, as pessoas chegam esgotadas, mas não era só isso. As atletas falaram, olha, coisas que eu vi, coisas que eu toquei, coisas que eu senti naquela prova na hora que a gente estava na água. Eu não quero nem pensar no que estava ali. Então, estava claro que o rio não estava em condições para ser usado. E a gente teve algumas chuvas fortes aqui nos últimos dias e a chuva sempre atrapalha a condição do rio, né? Porque aí a água das ruas de Paris vai para o rio, suja um pouquinho mais, aí depende do fluxo do que está vindo antes de Paris para cá. Então, é uma matemática meio complicada aí para os organizadores tentarem entender essa equação, o que é o suficiente do fluxo e o que vai sujando aqui das ruas de Paris. No momento, o rio está em próprio para competições e a gente não sabe o que vai acontecer até o final dos jogos. Realmente, essa desistência do time da Bélgica é mais um ponto negativo aí para essa que é a grande vez desses jogos, no sentido do legado desses jogos para a cidade de Paris, né? Tentar devolver o rio aos parisienses para eles poderem usar como banho para se refrescarem no verão. E isso pode acontecer no futuro, mas parece que tudo foi acelerado demais para a Olimpíada e o rio ainda não está pronto para isso. É, acelerado para a Olimpíada, mas não para os atletas, né? A Escherichia coli é uma bactéria que está presente no intestino humano de forma comum, não causa nenhum problema, só que quando ela sai com as fezes, se você ingere em alguma quantidade, você vai passar mal. Então é isso que está acontecendo, o esgoto indo para o rio e contaminando realmente o rio. Você que é nutricionista, conhece bem, está falando conhecimento de causa, né? Sim, e aí não tem jeito, você acaba passando mal mesmo para eliminar essa bactéria porque ela acaba tomando conta. A bactéria tem que estar no lugar certo para não te fazer mal. Elas têm o seu lugar e aí quando colocar, não é que apareceu uma bactéria no rio, né? É uma bactéria do corpo, só que ela está em grande quantidade e vai fazer mal para os atletas. E agora esperar, né, Juliana, para saber se vai ter prova, né? É, ainda não temos confirmação. Vai ser uma coisa, um teste a cada dia para ver se o rio ganha condições aí. Hoje não choveu, ontem choveu só um pouquinho. Dois dias atrás que caiu um chuvão aqui que deve ter piorado. E eu tenho uma notícia para dar, para a gente sair desse mundo de meio da... Ah, o vôlei acabou, o vôlei é feminino. Exatamente. Eu estava esperando o resultado do vôlei. E vencemos, 3-7 a 0. Venceu na Polônia. Da Polônia, Brasil ganha da Polônia. Pega agora a República Dominicana, se eu não me engano, nas quatro. Um problema de cada vez, Trajando. Vamos comemorar a Polônia. Não, mas se for a República Dominicana... Certo. É um belo sinal. Falaram que é a melhor coisa, né? Porque já está praticamente dentro. É a equipe mais fraca e tal. Ótimo. Eu estou com muita fé nesse time feminino aí do Zé Roberto. Zé Roberto que fez 70 anos durante a semana. É isso aí, olha. Vários parabéns. Olha, Trajando é um calendário humano, né? Tipo, você sabe o parabéns de todo mundo. Eu fico nas efemérides. Que maravilhoso. Legal, legal. Tem essa notícia aqui, né, Juliana? Ao vivo, está torcendo também para o vôlei. Aí, o que você acha que vai dar? Qual a sua perspectiva para a Polônia e o Brasil? Brasil e Polônia. Brasil e Polônia. Brasil e República Dominicana. Deu uma travada no cérebro agora. O Brasil está indo muito bem, né? Aliás, como a gente estava falando de mulheres aqui, a mulherada do Brasil mandando muito bem, né? É isso aí. 100% das medalhas até agora. E as equipes que estão indo bem são as equipes do feminino em sua maioria, né? Realmente, eu encontrei o Zé Roberto antes de começar a competição do vôlei. Ele estava lá em Roland Garros no tênis. Ele, que é um grande fã de tênis. E ele estava tão feloso daquele jeito dele, mas bastante confiante em relação ao tênis do Brasil. Legal. Muito obrigada pela sua participação. Chiquet, irmã, na frente do Louvre. Amei. Muito obrigada. E por toda... Eu sempre estou falando aqui, né? Eles, no fim do dia, cansados, depois de cobrir a Olimpíada durante o dia inteiro, vêm aqui passar para a gente esse feeling de inside, de tudo que está acontecendo lá na arena, de tudo que está pertinho lá dos atletas. Muito obrigada, Juliane, por toda a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o programa todo. Vocês tomaram que tenham mais boas notícias aí até o que o programa todo. É isso aí, que comentemos muito mais coisa boa, né? Tem bons gestos. Por exemplo, eu acho que uma coisa é eternecida, uma coisa que comoveu, foi o gesto da jogadora de handball do Brasil, a Tamires, que vendo a jogadora de Angola, era o confronto Brasil e Angola, a jogadora de Angola se machucou, caiu na quadra. Ela não pensou duas vezes, né? Ela não pensou duas vezes. E não foi um negócio de tirar para forçar a barra para o jogo continuar. Ela foi para apoiar, para dar uma força para... Ela pegou no colo e a treta de Angola mesmo pegou no pescoço dela, uma coisa assim, carinhosamente, né? E ela levou até o banco. E foi até um susto tão grande, não só para jogadoras de Angola, com o pessoal no banco de Angola, que eles ficaram sem entender direito. Esse é um gesto olímpico, é um gesto... Isso, espírito olímpico. Aliás, a gente fala de espírito olímpico, eu tenho uma muito boa. Do meu querido amigo Luiz Antônio Simas, que é um intelectual das ruas, não sei, eu respeito muito, leio muito, ele é muito inteligente, e ele está acompanhando, gravando sempre participação no Instagram e tal. E ele falou, de tom de brincadeira, que o verdadeiro espírito olímpico é o espírito de porco. Porque você fica torcendo pelas graças de quem enfrenta você, né? Que caia ali do skate, que o saque bata na rede, que aquele... Entendeu? Mas você não acha que o espírito olímpico vem justamente para nos educar a respeito desse instinto natural de competição que todo mundo já tem, já mais primitivo, e aí que o espírito olímpico tem essa evolução, essa coisa de puxar a gente para lá estar vendo. Sim, sim, sim. Competição não precisa ser significado de hostilidade. Não, 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 o exemplo que a gente está falando da Tamires, do Jogo Brasil em Angola, soa como um fato raro, e não devia ser raro. Não, não devia ser um... Não sei se é raro, mas que espanta. É, você se espanta, né? Você participou de Olimpíadas, você conviveu na Vila Olímpica, você foi para a água, foi finalista na Olímpica, então você tem um conhecimento de causa que pode dizer melhor do que eu, quer dizer, essa confraternização entre os atletas. Sim, não tem muita conversinha ali antes, não. Você fica mais na surta. Mas ninguém também quer afogar o outro da piscina, né? O meu esporte, particularmente a natação, você não tem muita interação com o outro, né? Assim, no aquecimento ali, você está junto, mas não é uma coisa assim, como uma luta, como um jogo em que você tem contato, em que você tem essa interação. Apesar que os atletas se enfrentam durante anos. Anos. Quer dizer, o atleta do judô, quando ele vai enfrentar aquele adversário, ele enfrentou aquele adversário... Várias vezes. Várias vezes, campeonatos mundiais, pan-americanos, não sei o quê, papapá e tal, não é? Sim. Na natação, cada um na sua raia também, é diferente. Eu acho que rola ali um poker face, né? Você não quer demonstrar fraqueza, você não quer passar que você está desligado do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem uns que às vezes usam a estratégia de parecer que estão leves demais, aí a pessoa fala assim, nossa, não está nada preocupado. Então, depende da estratégia de cada um. Mas aí as pessoas extrapolam essa coisa do jogo ali para uma questão de hostilidade ou do comportamento. Mas essa do cinema é mais uma atiração de sarro no espírito. Sim, sim. Agora eu separei duas, falando de mulher, e nós falamos do gesto da Tamires, nós temos que lembrar de dois acontecimentos. Fale. São assuntos assim que estão permeando as redes sociais e tal. Uma é da Imani Khalif, a lutadora de boxe da Argélia. Que está sendo hostilizada. Hostilizada, extrema-direita aqui no Brasil e no mundo inteiro, global. A voz da consciência falou para a Jano, segura esse assunto que ele já vem próximo. É, então segura. Esse segura. Mas tem um outro assunto. O outro, que aconteceu agora mais tarde, foi a primeira atleta, eu separei aqui, primeira atleta, também argelina, que ganhou na ginástica, medalha de ouro na ginástica. Só que ganhou representando a Argélia, já que ela foi rejeitada pela federação francesa. Acontece, né? Acontece, né? Está vendo como é que é o preconceito, a coisa de restrição? Pois é. Olha como é que é, né? Pois é, e aí perderam uma grande atleta e agora uma medalha de ouro olímpico. E houve uma grande festa lá na arena, na hora que ela ganhou a medalha de ouro, não só por parte dela. Aquela justiça kármica, né? Que vem... Aí os próprios franceses que estavam na arena se apiedaram disso. Olha o que o país cometeu, que injustiça, que erro. Se confraternizaram com ela. E agora o Clisma está voltando aqui, que a gente vai conversar com ele parcelado. Olha o Clisma de novo aí. Tudo bom? Estava meio ruim a conexão antes, mas a gente continua aqui. Que você estava contando para a gente sobre a evolução da Juscelin no boxe, como você viu a luta dela e toda a trajetória dela até aqui. Sim. Ela evoluiu. Eu estava falando um pouco dos rounds, né? A respeito que o primeiro round ela perdeu, o segundo round ela conseguiu dar, mas no terceiro round ela realmente perdeu ali. Mas ela realmente conseguiu dar tudo de si. E o Brasil assim ficou bem, quem entende do boxe, ficou bem contente com ela. Porque não foi nenhuma falha dela, mas muito pelo contrário, ela entregou tudo de si, né? Teve também o caso da Bia. Que a Bia também teve uma final adiantada, então no boxe tem muito isso. Já aconteceu várias vezes de finais caírem em oitavas de finais. Já saírem os dois melhores da chave de primeira e o cara vem pegar a medalha. Então isso acontece muito no boxe, infelizmente. Mas ela realmente deu tudo de si e o Brasil está bem feliz com o resultado dela em si. Isso é legal de falar, porque a gente coloca um contexto no esporte, porque todo mundo estava na expectativa de medalha com a Lucélia também, né? E ela foi colocada com a Bia também. Foram colocadas como possíveis medalhas. Só que apesar de serem possíveis medalhas, tem todas essas etapas que devem ser passadas dentro dos jogos e que às vezes acontecem de forma favorável ou desfavorável, né? Ela até falou, fiz tudo de mim. O boxe brasileiro regrediu em termos olímpicos. Se você pegar a participação do boxe brasileiro na última Olimpíada e nas duas últimas e pegar nesta Olimpíada, nós saímos de mãos vazias. Apesar de todo o esforço de pegar adversários muito fortes e tal. Mas, infelizmente, os resultados não aconteceram, né? E a gente que batalha no dia a dia, a gente perseverante. Você sente que é um trabalho sério. Mas, às vezes, a coisa de uma medalha não vem. Fazer o quê? É isso. E aí, depois, segue para o próximo ciclo. A gente tem agora os bastidores com a Bia Cesarini, direto de Paris. Tudo bem, Bia? Oi, Flávia. Tudo bom? Tudo bom, Trajano? Que bom poder falar com vocês aí de novo. Tudo jóia. Traz para a gente aí sobre a Juscelia em as quartas dos bastidores. É isso mesmo, né? Hoje eu acompanhei a luta da Juscelia. Ela começou bem. Foi uma luta forte, né? Ela conseguiu aplicar bastante golpes, conectar golpes. Mas ela também acabou sofrendo alguns golpes. E os árbitros entenderam que ela acabou perdendo o primeiro round por unanimidade. Depois ela se recuperou no segundo round. Aí foi para o terceiro. Estava indo bem, mas daí a parte física dela acabou contando. Ela se cansou. E aí ela foi dominada pela adversária. E não conseguiu passar para garantir aquela medalha de bronze que garante no boxe quando se passa para as quartas de final. E, Cris, eu sei que você falou que o Brasil está muito contente com a participação do boxe. Mas, no seu olhar, como foi a sua avaliação do boxe brasileiro em relação a isso que o Trajano falou, da evolução de uns tempos para cá, das medalhas, do que o boxe poderia ter trazido? E ficou um pouquinho na expectativa, apesar das circunstâncias que a gente estava explicando aqui. Como você avalia essa participação? Algo apita. É, tem algum... Algo apita. Será que começou o primeiro round, não? É uma... Eu estou aqui em frente a um... Estou aqui em frente a uns patinetes. E um patinete começou a apitar o alarme do patinete. É a vida real, gente. A vida real, direto de Paris. Então é chique, é um patinete chique. É um alarme de patinete. É, ninguém tentou roubar o patinete aqui. Aliás, porque eu estou aqui em frente a cinco policiais, né? Na verdade, o patinete já começou a apitar sozinho aqui. Aleator. Só ele que ia aparecer na televisão. É isso. E aí o Clisma estava falando com a gente. Tudo bem, Clisma? Está aí com a gente? Tudo jóia. Opa, está aí. Assim, você estava falando a respeito de... Da avaliação do Brasil, né? Como é que você viu? Sim, que nessas Olimpíadas, né? Sim. Eu tenho visto uma crescente no boxe. É muito difícil pegar e simplesmente avaliar essa Olimpíadas em si. Mas, igual eu falei, infelizmente no boxe, é muito sobre o sucesso. Dependendo, tem finais adiantadas. Dependendo também muito de resultado, que às vezes sai algum resultado um pouco da luta ficar muito equilibrada. Mas a gente tem, estamos numa crescente, temos o técnico principal da seleção brasileira nessa linha crescente aí de medalhas em ciclos olímpicos. Mais uma vez pegamos uma medalha no ciclo olímpico. Verdade que edições passadas pegamos três medalhas, duas medalhas, nessa infelizmente só uma. Mas tem grandes nomes representando a gente. O nosso atleta até 80 quilos no final do ano passado, ele foi medalha de prata no mundial, terminou como segundo do ranking. Tem o Abner também, que foi na Olimpíadas passada. E ele, infelizmente, lutou nessa Olimpíadas com o joelho machucado. Ele optou por não fazer uma cirurgia. Então, assim, temos grandes atletas de grandes nomes, não só no Brasil, mas reconhecido no mundo, entre outros países. Então, creio que o boxe está numa crescente. Infelizmente, aconteceu algumas coisas, sim, nessas Olimpíadas. Mas já ficamos aí 50 anos sem pegar uma Olimpíadas. Na nossa primeira Olimpíadas, a nossa primeira medalha foi com o Servilho Oliveira. Depois ficamos 50 anos de engenharia. E depois disso, vemos todas as Olimpíadas pegando medalha. Então, creio que o boxe cresceu muito nesses últimos anos no Brasil. E temos conseguido o respeito do mundo, assim. Infelizmente, como eu falei, é questão de sorteio. Tem muitas finais adiantadas, assim, e não consegue chegar até a final. Mas temos grandes nomes no boxe olímpico no Brasil. Sensacional. E é bom entender esse contexto de cada esporte para saber como funciona, né? As chances reais, que são reais, mas ao mesmo tempo dependem de tudo que acontece durante os jogos. Muito obrigada, Clisma, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente hoje. Clisma, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente hoje.